Você já teve a percepção de estar conversando com alguém e o que ele fala não está combinando com o que ele expressa? Sou Júnior Souza, com mais uma sacada de liderança pra você e Líder 360. Hoje eu quero dar uma sacada pra você super importante sobre exatamente isso. Às vezes as pessoas estão falando e o corpo dela não está mostrando exatamente o que ela está falando. Por que eu estou te falando disso? Hoje eu passei por dois atendimentos, atendendo dois líderes, um empreendedor rural na realidade, e ele começando a se preparar porque ele vai dar uma palestra pra alguns outros empreendedores rurais. E ele começou tenso, eu falei assim, cara, você está tenso? Pô, eu estou tenso pra caramba, aconteceu uns problemas. Eu já falei disso num outro vídeo pra trás, eu acabei quebrando um pouco o estado emocional dele. Falei, cara, me conta um pouco o que está acontecendo pra você. E ele foi falando, enfim, quebrei o estado emocional dele e ele começou a perceber que ele estava em baixa. Quando quebrou o estado emocional dele, ele voltou a subir de novo. A gente treinou, enfim, desenvolveu a questão da palestra que ele vai dar e tudo deu certo. No segundo atendimento, eu estava conversando com uma pessoa e ele falando, pô, eu preciso me recolocar no mercado de trabalho. Eu tenho também uma questão aí que uma pessoa me convidou pra um empreendimento e tal, é uma pessoa da minha família. E aí eu falei assim, você acredita nesse empreendimento? Ele falou assim, é. Eu, tipo, assim, estava nítido que ele titubeou. O corpo dele dizia assim, olha, eu não me vejo nesse projeto. Ele pode ser muito bom, mas eu não me vejo nesse projeto. Esses dois exemplos, líder, eu estou trazendo pra que fique claro e a gente fique presente pelo seguinte. Às vezes nós estamos lá conversando com a nossa equipe e que verbalmente ela está falando alguma coisa que corporalmente todo o sistema dela estava dizendo ao contrário. Como é que eu desenvolvo essa habilidade? E por que é importante essa habilidade? Essa habilidade, ela é importante pra quê? Pra ganho de tempo, pra que eu possa agilizar. Às vezes eu estou ali falando, passando o escopo de uma reunião, passando as metas e diretrizes da minha equipe, passando o projeto, passando todas as dicas de um projeto, passando todas as informações de um projeto, escrevendo exatamente o que a equipe vai fazer, o que não vai fazer, quem que é líder, quem que é responsável. E que verbalmente todos estão concordando, só que o sistema completo dele, corpo, alma e divindade, não está presente praquilo. Como é que eu desenvolvo essa habilidade, Júnior, de fazer as pessoas se conectarem? Volto a dizer, você precisa quebrar o padrão. O líder, ele chega pra uma reunião e ele chega todo armado, todo preparado pra uma técnica, técnica de vendas, técnica disso, técnica daquilo, o RH falou, meta. E você deixa de entrar no assunto, como diz a Gislene, entrar no assunto como se você estivesse convidando as pessoas pra entrar num avião. Se você está convidando as pessoas pra entrar num avião, pra uma viagem, imagina o seguinte cenário. Olha, vamos entrar aqui no avião, esse aqui é um teco-teco, é uma hélice só, eu tenho combustível, eu estou te convidando pra ir viajar pro Nordeste, mas eu tenho combustível pra chegar talvez até São Paulo, e depois eu tenho que parar de novo pra abastecer em Salvador, e o piloto não é muito experiente. Cara, que convite é esse? Está convidando pra uma loucura, praticamente, né? Uma insanidade. Agora, quando eu convido as pessoas, olha, eu quero fazer uma viagem com você, eu estou te convidando pra ir pro Nordeste, esse aqui é o meu avião, ele é um baile 737, com serviço de bordo, champanhe chandon, vai ser servido duas refeições, o piloto tem experiência de 50 mil horas de voo. Quando eu convido as pessoas pra entrar num avião, eu preciso convidar pra um avião, onde elas vão ter confiantes e seguras, que vão fazer a viagem completa. A mesma coisa quando você convida as pessoas pra uma reunião, não importa se ela é técnica, você precisa chamá-las para entrar num avião. No mais, eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Ah, por favor, compartilha esse vídeo com as pessoas, se inscreva aqui no canal do YouTube, pra mim, isso é muito importante pra que eu possa continuar motivado a compartilhar com você assuntos como esse. Até mais. Até amanhã. E aí